A combinação dessas empresas reúne o melhor da indústria. A reconhecida experiência de METSO em desenvolvimento de tecnologias e serviços. E a excelência em projetos de Autotec. Em METSO Autotec podemos oferecerte como socio e cliente uma oferta mais completa. Com soluções tecnológicas para ajudar a atingir suas metas. Com os estándares de segurança mais altos da indústria. Somos seu socio e socia para um mudança positivo. Em um mundo cheio de desafios, recursos escasos e a necessidade de iniciativas sosteníveis. Juntos podemos garantir um futuro melhor para o nosso planeta. Agradecemos profundamente aos nossos clientes pela confiança e apoio. Estamos aqui trabalhando juntos e listos para seguir ajudando. Aanes racistas para o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto